Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se restituição imediata do bem furtado autoriza incidência da insignificância em julgamento de repetitivo. O colegiado afetou dois recursos especiais de relatoria do ministro Sebastião Rey Júnior para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão cadastrada como tema 1205 na base de dados do STJ é definir se a restituição imediata e integral do bem furtado constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Em um dos recursos representativos da controvérsia, a defesa sustenta que o réu deveria ser absolvido do crime de furto, uma vez que os bens subtraídos, que foram três peças de carne e quatro desodorantes, são básicos para a subsistência humana e foram restituídos à vítima. Para a defesa, circunstâncias estranhas ao delito, tais como a reincidência, não seriam capazes de afastar a aplicação dos princípios da intervenção mínima, da insignificância e da ofensividade. Neste caso, a terceira sessão optou por não suspender o andamento dos processos com matéria semelhante, pois eventual demora no julgamento dos recursos pelo STJ poderia prejudicar os jurisdicionados.